Música Queridos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos mais uma vez para refletir a liturgia deste final de semana, mesmo que tão brevemente. Continuamos a ouvir e a aprender com o discurso do pão. No Evangelho de São João, Jesus se declara como o pão da vida e os judeus começam a se questionar, murmurando como o filho de José poderia dizer tal coisa. Jesus é o pão vindo dos céus, meus irmãos. É um alimento diferente, mais robusto, que sacia uma fome mais exigente do que a do estômago. Ele é capaz de sanar nossa fome de vida, a fome de esperança e de sentido. Na primeira proclamação, Elias está cansado, sem um porquê para continuar vivendo, fazendo com que ele peça para Deus a morte. Mas Deus, sabendo a capacidade de Elias, manda para ele um alimento e ordena que ele se levante e coma. É uma prefiguração do que é a Eucaristia, alimentos que estão cansados e não um prêmio para os bons. É muito triste e doloroso perceber que muitos cristãos já não procuram mais a Eucaristia como um alimento espiritual. Infelizmente, muitos são os que deixaram de participar aos domingos da celebração eucarística, portanto da missa, e esqueceram-se da vida de comunidade. Se você conhece alguém que precisa se alimentar novamente, e fortalecer sua fé, encaminhe este vídeo para ele e nos ajude na obra de evangelização. Que Deus te abençoe!